Salve, salve amiga, salve, salve amigo ligado aqui no canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Você que está acompanhando o vídeo no momento em que ele está sendo exibido e também você que vai acompanhar agora, Mil, muito obrigado pelo crescimento do canal, faça parte da família Mil Por Hora, inscreva-se também, contribua para o clube de membros a partir de R$ 2,99 você tem como colaborar para termos sempre o melhor conteúdo por aqui. E hoje, quinta-feira, é dia de TBT, é dia sempre de uma recordação do melhor, do automobilismo, da motovelocidade, no Brasil e no exterior, duas e quatro rodas, é com a gente mesmo aqui, sempre que a gente tem um assunto e nunca falta assunto para a gente falar. Inclusive porque nessa quarta-feira, 30 de março, chegou-se uma data redonda de um evento que marca a história do automobilismo no Brasil. Por quê? Porque em 30 de março de 1972, ainda que de forma extracampeonato, o Brasil entrava definitivamente no ciclo da Fórmula 1. Não que já não estivesse, muito pelo contrário, já tínhamos participado com alguns pilotos nos anos 1950, Emerson Fittipaldi e alguns outros nomes desbravaram a Europa no final da década de 1960. O próprio Fittipaldi venceu sua primeira corrida em 1970 e daria os passos para, ainda em 1972, não em março, logicamente, mas em setembro, seis meses depois dessa primeira corrida experimental da Fórmula 1 por aqui, se consagraria campeão mundial e seria o primeiro dos oito títulos mundiais de pilotos brasileiros. E olha, lá se vão. Façam as contas. Treze anos sem vitória de piloto do país e cinco sem a presença de um piloto regular no calendário. São números alarmantes. Um Brasil de grande tradição sem um título mundial há mais de 30 anos também, mas com um histórico muito bonito que a gente vai lembrar hoje nesse TBT. E detalhe, pagando tributo a duas personagens que merecem todo o nosso aplauso, todo o nosso carinho, toda a nossa recordação, que chamam-se Antônio Carlos Scavone e Júlio Delamare. E por que eu falo desses dois especificamente neste TBT? Mais até do que a história do Grande Prêmio do Brasil, que todo mundo sabe de Corte Salteado, todo mundo sabe que Roitman foi o vencedor daquela primeira prova, 30 de março de 72, assistida por 220 mil pessoas em Interlagos, um público monumental. Com apenas 12 carros, é verdade, que participaram daquela corrida. E que Hamilton venceu o último GP também de forma magistral, épica, histórica, uma das maiores atuações da carreira do heptacampeão mundial de Fórmula 1. Mas, óbvio, não haveria o Grande Prêmio do Brasil sem o Antônio e sem o Júlio, que tragicamente nos deixaram no desastre da Varig ocorrido nas cercanias do aeroporto de Orly, quando os dois iam para a Europa fazer transmissões pela TV Globo para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 73. Então foi uma história ceifada muito pouco tempo depois da realização do Sonho e dos Cavoni, porque no início do ano de 73 houve a primeira prova oficial com o Interlagos botando gente pelo ladrão e o Emerson ganhando, praticamente de ponta a ponta aquela corrida em Interlagos. E foram vitórias sul-americanas em sucessão até 76, quando o Lauda se torna o primeiro não sul-americano a ganhar o GP do Brasil. Isso são outros 500. Mas a história toda de Cavoni e Júlio Delamare tem que ser contada do começo. A gente citou aqui as primeiras participações brasileiras e devemos muito a Chico Lande, o nosso pioneiro, devemos muito a Gino Bianco, a Nano Silva Ramos, que ainda está vivo, e a Fritz Dorei, que foram os quatro desbravadores até 1960, por aí. Depois foi um vácuo, o Brasil só ligando o automobilismo doméstico, logicamente, surgindo talentos, mas havia poucos autódromos, eram circuitos de rua incipientes, algumas pistas precárias, e Interlagos, o nosso templo, que foi inaugurado em 1940, e que tinha tanto buraco, mas tanto buraco, ao fim das mil milhas de 67, que a pista foi praticamente fechada para uma longa reforma. E essa longa reforma contemplou um esforço para tentar trazer o Brasil para o cenário do automobilismo internacional. É claro que as performances do Emerson, primeiro na Fórmula Fora Inglesa, depois na Fórmula 3, também na Grã-Bretanha, e depois o desempenho dele na Fórmula 2, bem como o Wilson Fittipaldi e José Carlos Patti, seguindo os passos do Emerson, além do Fritz Jordan, que também foram Chico Lameirão e tantos outros pilotos, Rafael e Rosito, que foram tentar a sorte na Europa a partir de 70, e não esquecer, claro, de Luiz Pereira Bueno e Ricardo Ascar, com a equipe Stirling Moss Auto Racing Team, na Fórmula Fora Inglesa também em 69, esse esforço o Antônio Carlos Scalvone abraçou. E aí, com o apoio da TV Globo, que era uma emissora recém-criada no Rio de Janeiro, cujo diretor-geral era Walter Clark, essa parceria começa a trazer o esporte a motor para o cenário da televisão brasileira e também para as nossas pistas talentos internacionais. Começa com o torneio British United Airways de Fórmula 4 em 70. Passa por uma temporada internacional de Fórmula 3 em 71 e deságua também no torneio de Fórmula 2, também em 71, que se repetiria no fim do ano de 72, mas aí o Brasil já estava consolidado. E era só partir por um abraço. O Scalvone, em três anos, com essa promoção e o apoio da Rede Globo de televisão, ele consegue colocar o Brasil como parte do calendário da Fórmula 1, fazendo o que a Argentina fizera. A Argentina fez o dever de casa direitinho, fazendo provas do Campeonato Mundial de Marcas com os mil quilômetros de Buenos Aires e uma prova extracampeonato em 71 com duas baterias que o Chris Eamon venceu de Matracinca. E o Brasil seguiu a filosofia argentina e se preparou muito bem para isso. E trazendo o Emerson, lotando o Interlagos, todas as corridas internacionais que foram lá realizadas em 70 e 71. A reinauguração de Interlagos em 71, arquibancadas lotadas, Emerson destruindo o recorde da pista e um Interlagos preparado para os desafios que hoje são ainda maiores. É impossível pensar a Fórmula 1 hoje numa pista como o Interlagos, aquela de 50 anos atrás. Mas, houve a capacidade de reinvenção, mas voltemos a Scavone e a Júlio de Lanari. O Júlio, que foi alçado ao cargo de diretor do pequeno departamento de esportes que a Globo possuía no início dos anos 70, Globo que fizera transmissões da Copa do México e que estava se preparando para fazer também no mesmo ano de 72, a sua primeira Olimpíada, que foi a de Munique, na então Alemanha Ocidental. Eram desafios que o Júlio aceitava com prazer. E além de ser o diretor de esportes, ele era o narrador da casa. É ele quem narra o primeiro GP oficial, o GP do Brasil de 73, mas não a primeira prova. Vocês estão vendo aí imagens imagens numa transmissão experimental a cores, já que a primeira transmissão oficial em cores da televisão brasileira é a Festa da Uva em Caxias do Sul e, posteriormente, um especial, o chamado Caso Especial, é Carnê de Baile, estrelado pela Glória Menezes e pelo Marcos Paulo. Essa transmissão experimental teve narração do Geraldo José de Almeida, o Rivelino, que narrava olha lá, olha lá, olha lá no placar na Copa de 70, no México, e Tércio de Lima, ambos falecidos. E, para quem não sabe, Geraldo José de Almeida é o pai do Luiz Alfredo, que depois também narraria por muito tempo na TV Globo. Geraldo que, posteriormente, após a Copa da Alemanha, ele e o João Saldanha seriam postos para fora da emissora pelo Armando Nogueira. Mas essa transmissão experimental, com uma narração até estranha para o padrão atual, mas era o que tínhamos, há 50 anos atrás, foi feita e o Hotman ganhou. É claro que foram soltas algumas pérolas, como que os carros da época chegavam a 340 por hora, ainda não chegavam a tanto. Mas o Interlagos, com público excepcional, assistiu a vitória do Hotman na Brabham BT34, o Pato de Lagosta, com o Rony Peterson em segundo e o Wilson Fittipaldi chegando em terceiro, eu acho. E o Emerson liderou praticamente a corrida inteira até a suspensão do carro dele dar defeito e ele rodar na subida do boxe. E, felizmente, esse defeito foi sanado a tempo de Alotos ter competitividade suficiente para dar o título ao Emerson Fittipaldi. Então, esse abraço, essa parceria Globo Antônio Carlos de Scavone, ela começou a render frutos e tanto que o Antônio é chamado para ser o comentarista das transmissões de Fórmula 1 na temporada de 73. E vai a dupla, Julinho e Antônio, até a véspera do Grande Prêmio da Inglaterra, que aconteceria em Silverstone. Eles desceriam em Paris, em Orly, e depois de lá seguiriam até Londres e depois Silverstone para fazer a transmissão do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 que Peter Hebson venceu. Mas a dupla não chegou ao seu destino. O avião caiu, morreram os dois, morreu o Agostinho dos Santos, um dos grandes cantores brasileiros do seu tempo, morreu o arranjador e maestro Carlos Piper, morreu Regina Leclery, a Regina de Rosenburgo, uma das mais lindas mulheres que esse país já teve a oportunidade de conhecer, e o então presidente do Senado, o Filinto Miller, que tinha sido da Polícia Política de Getúlio Vargas. Então foi um baque enorme para a Globo, que perdeu o Júlio, que era um talentosíssimo diretor de esportes, versátil, narrador, carismático e jovem, 44 anos de idade, além do Scavone, que tinha 30 e poucos anos. Foram dois talentos ceifados cedo demais, e a Globo teve que se virar colocando o Pedro Luiz, que também era narrador como diretor de esportes, promovendo o Luciano do Vale, que já trabalhava na emissora desde a Olimpíada de Munique, e que em 73 mesmo assume o microfone para transmitir provas de Fórmula 1. Eventualmente, Celso Tiberê, Gil Ferreira, acabariam comentando corridas com o Luciano em 74, a narração da última prova do campeonato, a decisiva, que se perdeu no incêndio da Globo, foi do Luciano com narração do Gil e reportagem do Hélio Costa, e o Reginaldo Leme só entra na emissora em 78, e depois vem o Galvão, que inclusive anunciou que deixa as narrações esportivas no fim deste ano, após a Copa do Mundo do Catar, e o Galvão por muitos anos foi a voz da Globo na Fórmula 1, a voz da Fórmula 1 para o telespectador brasileiro, muito mais do que o Luciano, muito mais do que qualquer outro, mas é a época de a gente assistir a mudanças, eu sei que tem muita gente refratária ao trabalho da Bandeirantes, mas o trabalho da Bandeirantes é excepcional, e rogo que vocês continuem apoiando o trabalho da emissora, mas essa história toda que deságua nesse campeonato que nós estamos acompanhando sem brasileiros e sem um título mundial há mais de 30 anos e sem uma vitória, de piloto brasileiro há quase 13, esse trabalho, tudo isso que a gente tem assistido a cada final de semana, não seria possível se não fosse Júlio Delamare e Antônio Carlos de Cavoni. Então é em homenagem a eles que é feito esse TVT, é em homenagem a essa história que começou há meio século exato e nós devemos e temos uma dívida enorme de gratidão a Júlio Delamare e Antônio Carlos de Cavoni. Sem eles nós não teríamos o que nós temos hoje de Fórmula 1 e essa paixão toda que muitos de nós vivemos ainda. Eu, por exemplo, fui inoculado pelo automobilismo Cocos em 78, eu tinha 7 anos de idade e não parei mais. E enquanto eu tiver saúde, enquanto o Papai do Céu puder me ofertar, estar aqui e dividir tudo isso com vocês, eu vou seguir. as dificuldades são grandes, a vida não está fácil, mas a gente tem que acreditar que tudo vai melhorar. Temos que acreditar que o Brasil vai voltar a ser um protagonista na Fórmula 1, não figurante, chega de figuração. A gente tem que voltar a ser protagonista porque é um país de muita tradição, não é possível que o Brasil fique tanto tempo longe das vitórias. E, aliás, 30 de março também marcou há muito tempo atrás o fim de um jejum longuíssimo. Em 75, Emerson Fittipaldi vencer pela última vez em Silverstone, 14 de julho de 75. Em 30 de março há 42 anos foi a primeira vitória do Nelson Piquet no Grande Prêmio dos Estados Unidos Oeste em Long Beach, pista da próxima prova da Fórmula Indy que vocês acompanham na TV Cultura, corrida que será no próximo dia 10 às 4 da tarde. 1.721 dias foram de jejum entre essa vitória e a outra. Depois eu não lembro de cabeça quantos dias foram entre a última vitória do Senna e a primeira do Rubinho. Mas, olha, 13 anos é muita coisa. Multiplique aí, já deve ser quase 4 mil os dias, talvez até passado disso, da vitória do Rubens no Grande Prêmio da Itália e Monza 2009 até agora. 30 de março de 2022. Mas uma história, uma rica história que merece ser lembrada aqui no Amém O Por Hora com o Rodrigo Matar. o dia em que o Brasil definitivamente entrou na Fórmula 1 em 72 a 50 anos graças a Antônio Carlos Scavone, mais do que todos, e a Julinho Delamare. Perdas prematuras e assim é a vida. A vida leva, a vida traz, a vida nos impõe desafios e não tem limites. Nem pra dor, nem pra tristeza, nem pra alegria. O Amém O Por Hora volta com o TBT na próxima quinta-feira e eu espero vocês aqui dando seu like nesse vídeo, curtindo todo o conteúdo do canal, se inscrevendo, participando e tem live, sempre tem live aí. Werner Nogbauer esteve aqui na quarta-feira, Thiago Vivacqua, teremos Fernando e Julio Anelli, vamos ter muitos convidados ao longo do ano e eu espero você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.